Tá, eu vou ver agora eu julgando todos os presentes que eu ganhei de Natal, eu queria ver o outro vídeo lá, dele bugando os jogos, mas o pessoal falou que esse aqui é muito mais legal, então eu vou ver, são uns 50 minutos de vídeo, bastante coisa, então tomara que seja muito bom, mas nenhum vídeo nunca me decepcionou dele, então tá ótimo, deixa eu só tirar o gatinho aqui, porque ele, gatinho, você vai ter que sair daí, brother, humilhando os presentes, mano, eu queria, eu queria ter mandado pra ele, cara, eu não sabia, eu iria mandar urina de algum bicho selvagem, mano, olha que ideia boa de presente, urina e um potinho de algum bicho, sabe, uma raposa, Tudo fedido, esquisito, pra ele abrir e gorfar, mano, que foda do presente, é muito foda, mas se, mas não deu tempo, já era, agora já era, agora tudo bem, passou já Como eu amo Natal, eu amo muito Natal, mano, que frio, que frio, tem que decorar aqui, deixar um pouquinho mais bonito, nossa, tá ficando, tá ficando lindo, eu amo Natal, velho, não tem como Mano, o South Park aqui, cara, irado Nossa, nem um pouco estourado na cama, nossa, ficou muito lindo, e cara, o Natal é muito lindo, mano, que época Maravilhoso Pô, eu tenho exatamente isso aqui que ele tem, é uma bosta, fica, tipo, é complicado, é difícil, mano, porque o meu tá no finalzinho do fio, já, e sempre é uma rolê pra isso aqui ficar em pé, mano Aqui é o barulho, não sei se deu pra pegar no microfone Oi Noel Aumenta o som, tá no máximo, brulho Tipo assim, isso aqui é ótimo, só que é esquisito de montar, tá ligado Minha lareira, preciso de uma árvore Ah não Quem que é Merry Christmas Caralho, mano, tá passando o endereço dele, não? Para, Rodrigo Mano, bro, tem um seu CEP aqui, cara Ah não, mas é a caixa postal dele, então não faz Rodrigo Saico, esse é o sobrenome dele Rodrigo Saico, o que que eu vou fazer com esse tanto de caixa, velho Daqui a um ano já, parada a um ano O que eu queria presente, me mandaram caixa Será que eu, será que eu tenho que abrir ela? Nossa, ela tá travando, sim, rapariga Que áudio é esse? Que áudio é esse, mano? Áudios bugados, Whatsapp Tá, vamos primeiro começar esse vídeo aqui com o... com o... com o... com a gente que fiz a comunidade há um ano atrás Pra quem ainda não sabe, eu abri uma caixa postal. Quem quiser mandar alguma coisa pra ser julgado em vídeo, só mandar. Mandem coisas legais ou não pra serem abertas e zoadas. Eu tô deixando bem claro qual era o meu ponto com esse vídeo. Ou não. Enfim, um dia ele sai. Um ano atrás. Talvez saia um pouco depois do que eu queria. E aqui, só pra avisar, pra não enviar nada pra essa caixa postal, ela provavelmente nem tá mais aberta, mas mesmo que tiver, não envia, porque eu não tô indo buscar. É isso. Porém, deixa eu botar minha coisa aqui de volta. Então eu pensei assim, qual seria a pior coisa, a coisa mais escrota de se fazer com o presente de alguém? Você ranquear ela numa tier list. Então é basicamente isso que eu vou fazer com o presente de vocês. Vai ter uma tier list. Não, na verdade, mano. Teve uma menina no TikTok que fez quase, quase isso. Lembra da menina que fez um unboxing de presente no TikTok? Ela falou, não, você quer, não precisa disso aqui. E ela foi muito cancelada. Aí o saco faz pior ainda e nada acontece, mano. Como é que é possível? Muito doido, né? Muito doido isso. Melhor ou pior? Desculpa. A menina do rímel, exatamente, exatamente. Ela foi uma criança de 15, 14 anos de idade, foi cancelada na internet. Montão de galera falou mal dela, porque ela falou que não precisava do rímel. Porque tinha extensão. Eu não uso rímel, eu tenho extensão no olho. E aí massacraram ela. E agora o saico vai... O cara teve o tempo dele pra comprar, por exemplo, pra criar um presente foda e ele vai ranquear no D. Eu deixei bem claro. Eu só não queria falar a minha ideia porque eu sabia que ia demorar. Não um ano. Porque eu acho que quando eu postei a caixa postal era tipo setembro e minha ideia era fazer pro dezembro daquele ano. Acabou que foi pro dezembro do outro ano. E se eu tiver comida estragada, uns chicletes, doces, balinha, tudo fora da validade já, a mulher vai ter que comer, porra. É, é como diz o ditado. Foda-se. Mas antes eu vou botar o presente que eu comprei pra mim mesmo aqui, ó. Não perturbe o youtuber trabalhando. Eu vou botar aqui no... A minha mãe um dia chegou. Ô, filho, olha o que eu comprei pra você. Aí eu tinha que dizer que foi... Hum... Obrigado, mãe. Que legal. ...deixar aqui, né? Todo mundo sabe. Tá lá no Rio. Tá no Rio de Janeiro. Ah, não. Não perturbe, mano. O youtuber trabalhando. Vamos liberar o espaço aqui. Tá aqui pro lado. Fica aqui, Papai Noel. Essa placa aqui é basicamente que você coloca no Mercado Delivery. Placa Youtuber. E pronto, você acha. É literalmente isso. A boca aí. Fala a boca se tu acha que não acha. Vamos lá. Eu não sei como é que eu vou começar isso. Eu nunca fiz um vídeo que acho que pode dar a minha vida. E é isso. Vamos lá. Vamos ver. Que que vai ser. I love this. Ó, já vou vazar os dados dessa pessoa aqui. Vamos lá. Quem mandou, mandar pra mim, né? Quem mandou, mandar pra mim. Eu não avisei que ia zoar. Minha zoeira é diferenciada. Eu vazo os dados. Foda-se. Cara, ele faz um doc de zoeira. Que legal. Vamos perder um crime aqui. Só um meme, seu juiz. Enfim, se for algo interessante, já se fudeu, né? Eu acabei com o... Meu Deus, tem outra caixa dentro. Inclusive, eu recebi um e-mail hoje. De alguém falando... Nossa, gol, você viu que seus dados estão na internet? Tá tudo vazado. Tem um site que vaza os... Aí ele mandou o link. Aí eu cliquei. Aí era tudo informação que você consegue achar na internet. Meu e-mail. Meu de celular, que não era nem meu. Aí tinha um endereço lá. A endereço que eu... Na casa que eu morei 15 anos atrás. Falei, é. Ah, beleza. Fizeram isso, pelo menos. Informações pessoais aqui. Aqui, galera. Mano, tem uma caixa. Não, inclusive tinha CPF de vizinho, meu. Falei, caraca. Eu não sei nem quais que eram meus vizinhos, mano. De 15 anos atrás. Acho que eu nunca nem sei... Nunca vi o rosto de ninguém. Que zoeira que eu ganhei caixa só e eu ganhei uma caixa dentro de uma caixa só. Que foda, mano. Obrigado. Mano, sério, está meio impossível de abrir. É a primeira caixa já. Eu quase cortei minha mão agora. Vocês não perceberam, eu quase cortei minha mão. Eu estou quase vazando essa informação de verdade dessa pessoa. Se vazou, é como o ditado diz. The Life Snake. Foda-se. Mano, olha a situação disso aqui. Eu não sei abrir uma caixa, mano. Já vi que vai demorar um pouco mais do que eu imaginei. Olha o presente. Que lindo. Obrigado. S. Será que agora eu vou conseguir chegar no presente, mano? Galera, é um copo Stanley. Cara, que foda. Vou pôr no meu carro, mano. Todo mundo está tão preocupado com isso. Mano, eu vi esse vídeo. O carro dela explodiu de fogo, mas ficou só o copinho dela, mano. E eu não sei se vocês viram esse caso. Assim, o copo dela sobreviveu. O copo da Stanley. Ainda tem o copo da Stanley. Tá, finalmente. A Stanley, tipo, entrou em contato com ela. E deu um carro novo pra ela. Deu um carro. Então, toma um carro aqui. Não, toma um carro aqui. Então, pode o carro cá, então. Quero dar um carro novo pra você. Se bem que, tipo, isso foi o maior marketing maior pra Stanley, né? No ouro. Eu vou chegar no ouro, hein? Ah, vai tomar no cu. É uma carta. Não, eu tô brincando. Tá, é uma carta mesmo. Puxa. Tô despindo a carta. Que diabo é... Ih, cara, eu fiz... Eu caguei a carta. Foi mal. Tudo que é carta, eu vou ler em off, tá? Jogar no lixo, no caso. Será? Que diabo é isso, mano? Um dildo? Caralho, que porra é essa? Tô enfiando no meu cu isso aqui? Que que é isso? Mano, eu tô com... Uma cenoura? Com medo de abrir isso. Que merda é essa? Tá vazando aqui, hein? Tomara que seja urina de raposa. Em conserva. Vou comer. Vai tomar no cu. Mano, ainda tá tudo fora da validade, já, cara. Olha o que aconteceu aqui. Cai um monte... Não dá pra ver direito na cama. Cai um monte de bolinha cinza e prateada aqui. Eu vou me matar. Eu vou comer essa merda. Tô falando sério. Mano, vamos lá. Eu fiz merda. Eu pausei o vídeo. Em outra situação, eu teria cancelado esse vídeo. Eu ia falar, foda-se. Não vou gravar mais isso. Mas como foi no começo, é... Tudo bem. Eu abri três presentes e eu não gravei. Nossa, mano. Eu ia ficar... Nossa, esse... Nossa, que triste isso. Olha que legal. E assim, pra piorar... Aconteceu umas coisas... Vai ter que repetir as piadas ainda, mano. Pô, cara. Incrível. Aconteceu uma coisa incrível. Porque assim... Primeiro presente. Eu tenho que achar de quem é. Tem três caixas aqui, gente. Foi da Lisandra. O primeiro que eu abri aqui. Depois daquele ali. Eu não sei nem o que apareceu daquele outro. Enfim, foi um F aqui. Ele me deu um dildo e fudeu minha mesa. Minha fez com o maior carinho o presente. Ele abriu, mas não sabia nem o que é. Ele colocou um F direto. Só porque caiu por poria na mesa, mano. A Lisandra. O cara nem viu o que é. Ela me mandou isso aqui. Ah, um polvo. Eu falei, porra, obrigado, Lisandra. Legal, mano. Caraca, ele deve ter uns 30 polvos desses já. Obrigado. É um polvo aí. E eu falei, legal, por quê? É das cores certas. Cores certas do canal. Certo, Kaká Saiko. Eu gravando pro Kaká Saiko. Eu gravando pro Saiko Joga. Peraí. Pronto. O que isso? Eu falei o menor assim. Eu pensei que era pra ele ficar triste. Mas ele só ficou de cabeça pra baixo. Enfim. Lisandra mandou isso aí. Aí eu falei, porra, muito foda, mano. B. Aí eu fiquei triste porque eu falei, cara, tá até errado. Aqui o negócio. Tudo fudido esse vídeo já. Eu falei, porra, é B esse aqui. É um B. E eu fiquei me sentindo mal. Quão escroto é essa ideia de vídeo. De fazer um antigo. É verdade, né, mano? Porra, fez com o maior carinho essa bosta. Viste com o presente na moral. Assim, quando é um presente fudido, que é um dildo, que eu abro e fode minha mesa. Ele tinha que ter avisado, mano, manda qualquer bosta pra minha casa. Que é só um presente. Aí eu falei, tá. Não é um B do mesmo jeito. Aí eu, tá, beleza. Vou abrir o próximo. Peguei o do José. Vazei o endereço do José. Foda-se. O José foi lá e me mandou exatamente a mesma coisa. Nossa, mano. Nem ferrando. Nem ferrando, mano. Ah, mano. E o terceiro presidente. Qual a chance dessa porra acontecer, mano? Só que o dele é mega fofo. E é da mesma cor também. Amarelo e roxo. Aí eu falei, porra, qual desses dois... Que é isso, cara? Mano, a faca é de canas de plástico rosa aqui, mano. Que faca é essa? Esse aqui é mais furry. Esse aqui é mais fofinho. Esse aqui é mais... Parece uma gotinha. Esse aqui é mais peludo, né, não? Eu furaria o estômago. Aí eu fiquei pensando... Mas o roxo desse aqui é mais legal. Esse aqui parece mais barato. Então, esse aqui vai pro B e esse vai descer pro C. E essa é a ideia mais... A pessoa que não tinha dinheiro pra comprar, pegou a mesada do mês, que guardou por três meses pra comprar negócio. E ele falou, esse aqui é pior porque é mais barato, né? Beleza, então. Crota de vídeo que eu já vi na minha vida. Desculpa, pessoal. E eu comecei a botar aqui, ó. Eu botei eles dois aqui. É beleza. E agora, chegamos onde a gente tava. No terceiro presente, quarto. Que foi o da Melzinha. Que definitivamente é o nome real dela. E ela mandou isso. Um polvo também. Que não é um polvo. É um Squishmallow, isso aqui. É um Squishmallow. Ele é mais... Squishmallow, você inventou esse bicho agora. Cara, tá ligado? Então, por isso, ele é um B. Um A. Ele é um A. Ele é mais caro, porra. É pelo valor, então, porra. É caro. Cara, isso é muito escroto mesmo. Eu não quero continuar esse vídeo agora. Vou parar de verdade. Agora eu vou deixar tudo nos polvo ali, que nem tava antes. Tá bom? E vamos continuar o vídeo novamente. Capitalismo, mano. Tem que fazer. E eu tava abrindo ela. Eu tava abrindo essa banana quando eu percebi que eu não tava gravando. E eu quase peguei essa banana e enfiei no meu ralo. Olha, é realmente uma banana, mano. Oh. Que foda. Legal. Isso é aquela que prende na geladeira ou não? Ou tô maluco? Vou enfiar no meu. Eu tenho que parar. Oh, mas pior que isso é maneiro, hein? Oh, melzinha. Não, 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 não. Eu já vi uma que, por acaso, eu não lembro quem, que tinha um fast food inteiro na geladeira. Tipo, um hambúrguer, uma banana. E ficava lá. Você podia tirar e parecia muito real. É rico, hein? Comprando brinquedo de Playboy. Tá, o presente dela, aquele polvo ali foi um A. A banana tá junto do presente, né? Tudo junto, o presente. E ela mandou um desenho aqui também. Legal. Pior que esse desenho foi feito à mão mesmo. Eu tô sentindo o coisa do, é, lápis. Meu Deus, provavelmente vai ficar da cor do negócio. É, enfim. Obrigado. Foi caro, gostei. Vamos pro pro. Porra, que merda, mano. Eu tô muito triste, velho. Por que essas merdas só acontecem comigo? Hein, filha da... Não vou ler, não. Fala, vagabundo. Fala por que essa merda só acontece comigo, filha da... O nome da pessoa que mandou foi a Tereza. Será que é o nome da mãe da pessoa? Será que tem alguma Tereza que me assiste? Desculpa. Desculpa por rir, Tereza. Porra, Tereza, mano. Nome de filha da... O nada, o cara xingando. Caralho, eu não sei a boa caixa, mano. Foda-se. Porra, Tereza é o nome da minha avó, mano. Que pareça... Ih, qual é? Não, não. Cara, pior que... O que é que eu descobri? Há duas semanas atrás. Que minha avó, a gente chama ela de Terezinha. Eu falei, ah, o nome dela é Tereza, né? É Tereza. Não. O nome dela é Terezinha. É inha. É no diminutivo, no cart... É tipo... Ou o CPF dela é Terezinha. Falei, mano... Não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido, mano. Não faz nem sentido. Como que deixaram passar? Como? Por que não é golzinho, então? Muito mais foda que Gabriel. Porra. Tá, eu... Ah, não. Eu tô maldiçoado. Eu tô maldiçoado. Então, mano, eu não sabia. Não sei se me... Ah, não é possível. Não é possível, mano. Não, isso aqui é edição. Ele deve ter pegou isso aqui de volta e fingiu que abri... Outro! Esse tá feliz! Porra, o amarelo tá feliz uma vez, mano. Mano, outro! Eu vou ter um milhão desses... Esse daqui não tá na... Na skin... Na cor correta. Porém, é o mais bonitinho até agora. Em questão de formato. Em questão do formato dele, ó... Ele é o mais bonitinho. Deixa eu pegar esse aqui em comparação. Só pra mostrar o... É, não. Esse aqui é muito mais pico. Esse aqui é o mais legal de todos até agora. Confundido. Mas, tipo assim, o foda é que ele não tem a base de tudo, né? Então, ele não sabe, tipo, quão foda vai ser um presente. Seria... Pra ser certinho isso, ele teria que, tipo... Ver tudo pra, tipo, depois você avaliar os presentes, tá ligado? Porque meio que vai ter um muito foda. E ele vai falar, putz, então o outro não era tão foda assim comparado a esse, entendeu? Não, esse aqui eu botei no B, mano. Tem que descer essa porra. Não, tô brincando. Mano, é sério. Já vou botar esse aqui aqui. Tá na cor errada. Tá na cor errada, mas tudo bem. Ih, a Tereza mandou outra coisa aqui. Acordação de Fátima. Peraí, parece um... Parece um pacote de biscoito Globo que você compra na praia por dois reais, mano. O sal... Salgado doce. Não lembro. Nossa, parece muito. Portugal. Peraí, isso é de Portugal? Peraí, isso é de Portugal, mano. Do nada. Portugal mention. Salve, Tugas. E aí, como é que estão? De boa? Ah... Outro! Caralho, quantos desses eu vou ganhar, mano? Esse é o... Parou. Mano, eu pensei que eu não ia conseguir juntar mais aqui, mas tá ficando demais já. Tá, ó. Me mandou... Tem mais alguma coisa nessa caixa? Tem um papel. Aí, cara. Aí, deve ter um polvo. Isso é muito foda. Tá ligado, aqueles origami que você abre e vai e some... Surge um polvo, assim. Me mandou... Tem mais alguma coisa nessa caixa? Tem um papel. Aí, cara. Como tem expulsado? Nossa, porra. Olha que arrombado esse cara. Tuguês mesmo. Deve valer uma nota isso aqui, hein. Tá, vamos pro próximo. Olha esse cara, mano. Vamos lá. Mano, o foda de abrir essas caixas é que eu realmente não quero vazar. Como que... Mano, por que tem tanta fita nessa caixa, velho? Eu não fui feito pra isso. Ah, eu nem dei a nota, né? Ó, eles são bonitinhos. Vai pro B, porque não estão na cor certa. Mano, eu não dei um A ainda. Eu sou muito babaca, velho. Tá, vai pro A esses. Esses vão pro A. Porque veio o 2. Veio o 2. Eu não lembro mais minhas notas, mano. Tá, vamos lá. Mano, sério, se for outro polvinho, eu vou enfiar dois dedos no meu... Oh, meu Deus! Angry Birds. Pô, foda, mano. É um porco. Mano, não precisa de tanto papel braço pra proteger uma pelúcia, não, eu acho. Foda, foda. Ah, não, tem outra coisa aqui. Mano, tem uma sacola. Eu já vi uma sacola sem nada que eu imagino seja pra proteger. Eu já vi, inclusive, quando eu tava... Mano, eu tava voltando. Eu tava voltando, acho que do Japão. Do Japão? Não lembro. Não, eu tava voltando de agora, de Vegas. Aí, no meu banco, no meu banco, tinha um monitorzinho. No monitorzinho, tá ligado? Monitor pra ver filme, tem coisa pra fazer e tal. Pra ouvir música. Aí, tinha um negócio de games. Falei, pô, games. Aí, coloquei lá o joguinho do Angry Birds. Pô, eu ficava jogando Angry Birds no avião. 12 horas de voo. Pô, eu ficava brincando. Aí, eu fiquei jogando 10 minutinhos e 20 minutos. Ah, chega, né? Não tinha como sair do jogo. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha como voltar o menu. E eu não ia chamar a comissária de bordo, que eu não falo nem em português, pra falar pô, moça, eu não consigo tirar Angry Birds aqui. Ficou 12, 10 horas de Angry Birds, mano, e eu não conseguia tirar essa bosta. Ficou 10 horas de Angry Birds. Não tinha. Tipo assim, o menu era só start, óbvio, sabe? Mas não tinha como voltar e sair da interface do jogo. Ninguém pensou nisso. Como é que você faz um negócio que não tem como sair? E você fica pra 10 horas de Angry Birds. Não foi 10 horas. Tipo, eu não fui no começo do voo. Foi, tipo, foi no meio do voo, sei lá. Tava mais pro fim, mas, porra, eu perdi umas 2, 3 horas só desse jogo e eu não podia sair, tá ligado? Não, eu fiquei jogando, assim. Eu acho que foi, não sei, foi esse. Ou foi Angry Birds, ou foi Plants vs. Zombies. Foi um desses dois jogos que eu fiquei preso, eu não lembro. Eu lembro que eu joguei esses dois no avião e eu não conseguia sair de um deles. Eu acho que foi Angry Birds. Aí, eu não tinha como. Eu cliquei no botão, não dava, não dava, mano. Não dava. Idiota, mano. Desliga o avião. Moço. Ô, piloto. Pode reiniciar o avião? Velação passageira, a gente vamo pousar o avião aqui, emergencial, pra reiniciar o PC do assento A13B. Mais papel. Vamo ver. A pulseira do reggae. Ahn. Tênis. Tênis do Jean, né? O cara me mandou. Quem que é Jean? Um artesanato, mano. Um artesanato do tênis do Jean. É o tênis, tá? Não é outra coisa. Artesanato, mano. Um pedaço de papelão aleatório. Mensagem épica. Ele falou que eu não ia ver as cartas, porra. Ah, caiu um bagulho. Não sei se deu pra ver, mas caiu um bagulho. Vi que abriu uma caixa postal. Como tinha acompanhado há muito tempo, eu decidi enviar alguns dos meus bens mais preciosos e um boneco em céu. Um boneco em céu? Que porra é, mano? Que boneco em céu, mano? Esse que tem aqui. Que que esse DVD é tão fino? É um jogo de 360. Caraca, que foda, mano. Pô, da hora, cara. Eu gostava bastante de jogo de... Eu não entendia nada. Porque era sempre tipo o Star Wars, o Piratas do Caribe, sei lá o quê. Eu nunca vi nenhum de todos. Do Lego, do Piratas do Caribe. Mas era mó da hora os, mano, os bonecos... Meu... Que isso, pô? Mudou o negócio ali. O cara não chegou o presente. Deus dentro tem... Tem o jogo da Alice. E com certeza é falso essa porra. Vai tomar no cu. Ó! Clash Royale! Oh, yeah! Adorei. Pelo artesanato, porque foi um artesanato aquilo lá. Vamos ser sinceros. Eu vou dar um... Um A. Um A. As pessoas que mandam os presentes bonitinhos, né? Nesse... Vendo isso, nesse momento. Ó, quase alguém no lixo. O cara mandou um pinto, ficou no A. O cara manda um negócio foda e fica bem de bom. Cartinha lixo também. Vamos pra próxima, hein? Vamos pra próxima. Ih, cara. Tinha mais uma coisa aqui. Ah, é o bonequinho em céu, mano. Me... Não, bonequinho em céu. É o Luigi? Não, galera. Sou eu. Porra. Ah, tá. Não tem nada... Tem um negócio verde aqui, mano. Isso é da hora, mano. Ô, eu acho muito legal quando... Fazem coisas assim. Da hora é isso, da hora é isso. Falando na sinceridade. Vou até mandar esse aqui. Mano, é que eu tinha visto o negócio... Pô, é o boneco do Luigi, mano. Eu falei que era um A pelo artesanato. Vai pro S, mano. Porra. Muito foda. Vou até deixar aqui. Ficou bem da hora, mano. Legal, meu. Quebrar essa porra assim que eu parar o vídeo. Tá, vamos pro próximo. É da Naira. Que é isso? Agora, pra revelação. Nossa, quanta coisa, mano. Parece o presente que eu ganhei na BGS, mano. Era uma caixinha cheia de cor, purpurina, bala, doce. Um montão de cartinhas, o desenho do humor. Mano, que diabo. Coisas de Natal. Todo comido. Ó, tem dois. Dois gorrios. Ah, eu vou colocar aqui. Ai, filha da puta. Fica parada aí, desgraça. Aí. Pronto. Esse outro aqui eu vou jogar fora. Cara, tem outro, mano. Ó, esse aqui é pequeno. Que lindo que ele vai ficar. Tu mesmo, pera aí. Vem cá. Vem cá, filha da puta. Começa feliz. Passou aqui. Eu não ia comer isso aqui nem se tivesse na data de validade, mano. Vencer. Mano, isso aqui já é... Nossa. Outubro. Eu ia ter vencido quando chegou ano passado. Olha isso, negócio vencer. Venceu em 2022 mês. Mano, não é possível. Não é possível. Não, não, pera aí. O cara já mandou vencida. Não é possível, mano. Porque... Não, ele falou que pediu isso em outubro, setembro, outubro. E a galera mandou. Não, não. O cara mandou. Eu tenho passo aqui. Deixa eu... Eu tenho passo aqui, tá aqui em casa. Pera aí. Dá uma olhada. Voltei. Eu tenho passo aqui, tem pote. Deixa eu dar uma olhada na data de validade. 27 de 1 de 2024. 27? Eu comprei duas semanas. É um mês de validade, na real. Não é muita coisa, não. Nossa, em um mês estraga o passo aqui. Então, eu não sabia disso. 18? Quando me mandou isso aqui, já tava vencido, mano. Me mandou, passou aqui, tá vencida, velho. Vai se fuder. Mandou um estojo da... Então, tipo assim, se... O cara pode até mandar na hora. E aí, se demorar um mês no correio, já era, tá ligado? Frozen. Eu tô passando... Ah, então. Eu não tenho algo em casa, mas eu tenho que passar aqui. Eu não vou nem comer. Mandou a porra de um estojo da Frozen. Cheio de coisa dentro. Que porra. Frozen. Olha o estojo da... Mandou a porra de um estojo da Fro... Anúncio. Por que que isso é um anúncio? Anúncio. Cheio de coisa dentro. Que porra é essa, mano? Tem um pop-it do Among Us. Pop-it do Among Us. Que foda. Foda isso. Chaba é isso, boneca Fabiola. Mano. Matei. Era o Pikachu infernal. Foi sem querer. Gente, era um Pikachu normal. Matei. Ele ficou assim depois que caiu. Foi só por causa da queda. Ele ficou assim. Caralho, velho. É um pacote cheio de... Uma cobra fodida. Um milhão de coisas. Tem um bombom aqui. Mano, eu acho. Eu acho que essa pessoa... Ó, um chute, tá? Eu não acho que ela comprou cada coisa que não é possível. Eu acho que ela só pegou várias coisas que ela tinha em casa. E doou. Ela queria doar já. A mãe dela falou assim... Filho, eu tenho que se desfazer disso aí. Aí tá bom. Vou mandar pro meu youtuber favorito aqui. E mandou tudo. Mano, eu não posso mandar isso pro G. É um esquilete, velho. Que coisa horrorosa. Não, gato. Não pode me passar. Tá mal. Ó, isso aqui é foda. Isso aqui é incrível. Uma garrafinha da Coca-Cola. Mano, é uma caixa cheia de porra nenhuma. Um monte de coisa... Matei o bichinho também, sem querer. Mano, tem uma bandana aqui, velho. Uma bandana do nada com um adesivo do Engenbrand. Essa pessoa foi na gaveta dela, pegou qualquer merda. Então, foi o que eu acabei de falar, mano. Pegou qualquer coisa. Como é que você compra isso? Em 2022, né? É a época que ela recebeu. Nem vende mais isso. Esse de anos até. Peraí que meu bicho sendo chato. Cara, fala pra você. Bicho é chato! Sai! Vou mandar um feed spinner com re-inscrito. O que que isso significa? Mandou qualquer porra pra mim. Uns encartes de crepúzco. Mano, tudo tem vir-bird. Tudo tem. Diabo é isso, mano. Mano, isso não é nem adesivo. É só uns bagulho do Naruto. Que porra é... Mano, sério, vai tomar no cu. O Obito Madara. Mandou a porra de uma pedra, velho. Vai se fuder. Obrigado aí pelo presente. Pela sua gaveta. Muito obrigado pela sua gaveta. Caguia. Vou direto pro correio de votos aqui. Mano, e assim, eu tô cansado de dar as notas. Eu tô achando que... Que não é legal eu ficar dando nota pros negócios, né? Oxi. Mas não é o vídeo isso? Não vou ficar dando nota pros negócios. Então eu retiro todas as minhas notas que eu dei pros outros. Tá bom? Esquece que vocês ouviram. E agora eu vou passar isso pro meu amigo Minion. Dá oi, Minion. Que isso, mano? Tá, Minion. Você vai decidir qual a nota desses aqui. Porra, Minion. Deixar as memas? É muito cruzão, Minion. Porra, como assim abaixar uma de cada um, Minion? Qual o teu problema, você é sem coração? Agora a gente não tem mais nenhum S. Esse aqui era o único. Tomar no seu cu, hein, Minion? Tá, e a nota dessa gaveta aí de coisa. Tá, D. Eu concordo. É F? Tá bom, tá bom. Eu não tenho nada a falar sobre isso. É o Minion que tá escolhendo. Mano, eu vou pegar esse aqui. Eu tenho certeza que esse aqui é um livro. É do Rodrigo. O nome do cara... Ih, matou. Morreu ali atrás. O cara que mandou é o Rodrigo. Então vamos ver. Tá lendo direito de escrever se eu não tô lendo meu próprio nome. Mas não, o nome do cara é Rodrigo mesmo. É isso aí. Vamos ver que livro que ele me mandou. Isso aqui é claramente um livro. Eu tô sentindo um livro. Então vamos ver o que ele me mandou. Vamos ver se é um que eu já tenho. Se é um de YouTube. Mano. Hã? É isso aí, cara. Sou punk? Cara, sou punk. Mano, é só um livro mesmo. Com certeza ele achou numa gaveta. Ou ele pegou da biblioteca da escola dele. Tá tudo... Como é que tá tudo com... Parece que tá usado já. Tudo parece usado. Carta aqui. Eu não vou vazar a carta aqui. Mas essa é a... Essa é a menor... Se eu conseguir realmente te ensinar isso... Ó letra que eu já vi na minha vida. Porra. Tá, Minho. O que que tu acha disso aí, hein, Minho? O que que tu achou desse presente? Mano, é sempre o mesmo áudio. Ele gravou dois áudio, cara. Beleza. É um livro, né? Tu não gosta de livro, né? Como é que tudo significa uma frase diferente? É o mesmo áudio. Deixa uns grandes pra depois. Vamos ver esses pequenos aqui. Ó a Amanda. A Amanda mandou esse aqui. É uma caixa. É uma caixinha pequena. Vamos ver o que que tem. Tem que ir rápido. Mano, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Esse vídeo vai ficar gigante, velho. E olha que, tipo assim, oito meses atrás eu postei um negócio lá na comunidade falando pra não enviar mais. Porque eu não ia mais buscar. Oh, não. Gay a leite. Gay a leite. Carta eu vou ler depois. É de novo um monte de coisa que a pessoa achou na gaveta. Uma bosta. Normal. Um desenho do Cuphead. Não foi ela que fez? Não, eu era o desenho do Cuphead. Foi. Parece ter sido. Ah, é o Cuphead Psycho, né? Não é isso? Desenho do Cuphead. É, é o Cuphead Psycho Red. E Red, foi ela que fez, pelo menos? Foi. Parece ter sido. Nossa, ter sido. Porra, cara. Um dado. Quanto que eu tirei... Oh! Tirei um seis, hein? O que é isso? Uma mini carta. Não dá nem pra ver, mano. Uma mini carta da Disney. Isso é uma... Uma bola de... É uma bolinha de gato. Ah. Durou três segundos essa brincadeira. Uma coisa. Mano, e outra carta. Eu só fui ver o que era. Eu só fui jogar uma carta com esses cartas desse tamanho, mano. Mais uma caixa de gaveta da pessoa. Qual a tua nota, Minion? Ótima escolha, Minion. Tá, é isso aí, né? O Minion escolheu, falou, tá falado. Não tem escolha nisso. Não tem escolha. Nossa, o TIE, mano. O nome da pessoa é TIE. Mas TIE, o nome da pessoa é TIE. É isso. Vamos lá. Mano, eu não sei como que é abrir caixa. Tá. Hora da revelação. Papel! Como eu amo! Tá. Será que é alguma coisa que quebra? Mano. Que isso? É o Talking... É o Talking Tom WhatsApp, mano. O Talking Tom WhatsApp. Mano, isso é muito forte. Isso foi, acho, um dos melhores presentes até agora. Porque, tipo assim, isso aqui é... É handmade, mano. O cara fez em casa. O cara pintou em casa. Isso aqui não vende em nenhum lugar, mano. Isso é muito forte. Não, não. Isso é a maior foto que tem. Pelo Talking Tom WhatsApp. Isso é, tipo, o único no mundo, tá ligado? É o único no mundo. Isso aqui você não consegue comprar. Mas esse aqui é o único, mano. Pum! Eu sou o Talking Tom WhatsApp. Tá. É, vou matar... Tá, e mandou um bloco de cocaína aqui também. Salve, mano, Maron. Caralho, é o negócio mais impossível de abrir do mundo, mano. Porra é essa, mano? Ainda não consigo identificar. Mano, isso parece algo feito à mão. Ou alguma coisa horrorosa. Ou os dois. Eu acho... Ai, caralho. Meu Deus. Oh, não. Tá tudo colado. É o Isaac? Consegui tirar sem quebrar. Mano. Quase caiu, de verdade. É um Bind of Isaac chorando petróleo. Um polvim na cabeça. Chorando petróleo. Legal, mano. Eu acho legal essas collabs que eles fazem, tipo, de juntar o Psycho como personagem. Tá ligado? Acho da hora. Aqui também. Junto com o Talking Tom WhatsApp aqui. Porra, eu gostei. E o Mano Minion? E aí, Minion? Qual a nota que tu dá? Mano, é o mesmo áudio. O mesmo áudio pro A, pro B e pro C. Tudo igual. Porra. O negócio feito à mão. Aí, Minion. Posso aqui, tá, mano? Tem um Talking Tom WhatsApp. Tá, Minion falou, tá falado, né, galera? Ó, peguei uma grande aqui que não parece ter nada dentro. Que não pesa em nenhum, pô. Mal encaminhado. Tá me xingando? Como assim? O que significa isso? O que significa isso? É que deu ruim pra gente, será? Vai dar Stefan isso aqui. Me aparece, ó. Tem um desenho de Over the Garden Wall aqui. Uau. Ih, rasguei o desenho. Foi mal. Ó, que legal. O desenho tá na caixa de sapato, ó. Na caixa de sapato não, né? Quem é uma caixa de sapato, imagina. Mas tá desenhando na caixa. Maneiro. Bonito, hein? Tem um outro polvo. Só que de papel, dessa vez. Foda. Foda, mano. Ele vai aqui, ele vai aqui pros outros polvo ali. Tem outro aqui de papel. Esse aqui vai, vai embora. Não, esse aqui vai pra cá, ó. Pronto. E é, parece ter mais carta aqui, mais desenho. Da hora. Tem um... Que diabo é isso aqui? Um cordão aqui. Tem um cordão, né? Os desenhos maneiros, deixa eu ver aqui. Tem um desenho bonitinho. É isso. Queimar tudo. Maneiro, deixa eu ver aqui. Tem um desenho bonitinho. Ah, é, Luiz Té. Bonitinho. É isso. Queimar tudo e jogar no... Não, ó. Quando for desenho e cartinha, eu vou... Eu vou pular um pouco, porque tem muita coisa aí. Tem muita coisa. E eu tô com medo do quão longo esse vídeo vai ficar. Eu vou fazer o speedrun quando for de coisa de papel. Naico. É isso. O nome da pessoa aí. Vamos ver o que que tem dentro. Ah, é. O Minion nem deu nota, né? Qual foi tua nota, Minion? Oi, Minion. Porra, tem um filho da... Ah, mano. Agora eu entendi que o Minion fala banana, mano. Entendi. A piada, cara. Ah, legal, legal. Tá puta, hein, mano? É bem que não sou eu. Eu entendi o humor. Essas notas não valem de nada, tá, galera? É só uma representação... Tem que falar banana. É engraçado falar banana, né? Tô brincando. Aí eu entendi a lore agora. Dislike. Que é isso aqui? Que diabos é isso? Tem alguma coisa pelada aqui. É um print de um desenho meu. Tá meio amassado, mas se vira. Julga o quanto quiser, mano. Porra, tá meio amassado, tá todo amassado. Caraca, que foda, mano. Olha isso. Mas tudo bem. Porra, muito pica. Desenha muito bem. Da hora pra caramba, da hora pra caramba. Tá muito foda, mano. Que papo é isso? Mas tá tudo fudido. Mas tá da hora. Tá bonito. Tem um livro aqui. Ah, não. No Game No Life, mano. Que porra é? Ah, é um mangá de No Game No Life. Mano, esse é um anime que a... Que a irmãzinha de 12 anos beija o irmão mais velho, mano. É isso, não? Ai, fi. Isso aqui é um mangá que eu comprei achando que era fofo, mas é um Eiti com hentai de tentáculo. Espero que goste. Não é esse, mano? Que sexualiza a menina de 14 anos de idade, mano? Mano... É isso? Eu acho que é. É no Game No Life. Qual a tua nota, Minion? C, Minion. Pra balancear? Acho que é porque o desenho balanceou um pouco, né? Se não teria sido um F nas Bs. Carlos Henrique Racing. Será que é o Carlos Henrique Racing de verdade? Porque, mano, aqui, ó. Tem um maluco no YouTube, ele faz vídeo de bike. Eu conheço ele. Talvez eu já até tenha falado. Esse mano aqui, ó. Carlos Henrique Racing. Ele faz vídeo de bike. Teve uma época que eu tava assistindo ele. Enfim, eu tava na vibe de ver coisas de bike. Eu tava vendo o vídeo dele. Faz os vídeos maneiros de bike. Será que foi ele mesmo que mandou? Eu sei que ele me conhece, porque ele já comentou em alguns vídeos meus. Aqui, ó. Carlos Henrique... Caraca, da hora. Esse pá deve ser ele mesmo, né? Henrique Racing. Mano, isso é engraçado, velho. Vamos ver que porra que ele mandou. Pô, vou divulgar as informações do Carlos Henrique Racing, mano. Tá fudido o Carlos Henrique Racing. Tenho até tua rua aqui agora. Tá. Mano, ele mandou uma bike, será? Que porra, esse mandou um copo. Só na água não vai, não. Ai, rapaz. Que merda. Que isso? Ele mandou uma luva. Mano, isso é meio bizarro, hein? Será que eu vou ter que botar essas luvas pra pegar o que tem aqui dentro? Ó. Um galo. Que diabo é isso? Isso aqui é pra pôr em algum canto. Pra pôr na bike, isso aqui. É pra pôr no guidão da bike, né? Eu acho que é. Tite de bike aqui. Cordão de ouro, mano. A porra, no drip. Tá, e tem uma caixa aqui. O que é essa caixa? O cara mandou um airbicama. Nossa, o cara mandou um airbicama. Caraca, mano. Uma presa tão da hora, mano. Deixa eu botar aqui no cantinho. E aí, galera? Na real, o airbicama não tinha porra nenhuma desse. Só uma caixa vazia. O cara mandou uma caixa. Aí é foda. Aí, porra, aí é porra. Vazia de airbicama. Valeu, Carlos Henrique Racing. Se for tu mesmo, vai tomar no cu. Tem uma coisa aqui, ó. Que isso, saigo? Larga meu pinto aí, caralho. Será que foi ele mesmo? Não, não é possível. Acho que foi ele, não. Não, o Carlos Henrique Racing não teria feito isso. Não iria. Não, não foi. Não faço ideia, mano. Que porra de presente bizarro, mano. Eu gostei do pinto. Não foi, não foi. Tá, vamos lá, hein? Mano, eu vou pegar um grande, hein? Vou pegar um grande e foda-se. Tá, vou... Ó. Esse... Boa, boa, boa. Tá, vamos lá, hein? Mano, eu vou pegar um grande, hein? Vou pegar um grande e foda-se. Esse grande é da Mariana. Olha o tamanho dessa porra. Vamos lá. Vamos... Tem uns três grandes. Um dos grandes agora. Vai ser uma caixa com um montão de coisa na caixa. Caraca, tem uma tela aqui, mano. Alguém fez alguma... Alguém pintou alguma coisa aqui, hein? Ó, já vi que tem um... Meu Deus. Tem um livro do Resende aqui já. Mano, vai ser bom. Esse vai ser bom. Da hora, mano. De volta ao jogo. Não é o mesmo que eu tenho. Pensei que era o mesmo que eu tinha, mas não é. Foda. Caraca, a gente fez mais de um livro? Ô, louco. Já dei like. Porra, essa aqui. Tirando. Vamos ver se é. Tem escrito bonequinhos. Pelo menos tá separado. Não é o que eu tava pensando, tudo bem. Provavelmente é coisa que ela pegou na gaveta dela? Provavelmente. Mas tá aqui, ó. Bonequinhos, um desenho. É que eu tinha um negócio há muito tempo atrás. Que eram umas coisas de imã. Pra você brincar com imã. Que era exatamente uma caixa assim. Mano, meu quarto já não é os mais arrumados do mundo, tá ligado? Aí a pessoa me manda esse bagulho num negócio de... Meu Deus, tá cheio de coisa dentro aqui também. Ah, mas é bonequinho que ela fez, ó. Mano, o povo sabe que eu gosto de coisa feita à mão, né? Maneiro. Um polvo. Cabecinha fodida. Cogumelo. Isso aqui provavelmente não foi ela que fez. Já não gostei, tá? Brincar, mano. Nossa. Eu já ia falar... Ui, tá aberto. O cara aí mandou um negócio aqui diferenciado, ó. Talvez não tenha vencido, né? Que isso? O negócio venceu em 2020. E tá aberto. Então, assim... Cara, tem algo aqui dentro. Ué? Deve ser a tampinha da lata, não? Ah, caiu alguma coisa molhada aqui. Ah, não. Tá aqui, já. Mano, com a M cor... Tem um bagulho aqui dentro. Cara, isso aí é muito filha da puta, hein? Sai, desgraça. Mano, não consigo tirar o bagulho nem fudendo. Aí. Aí, sai a pontinha. Vou puxar. Aí é só um papo assim falando. Parabéns. Você conseguiu. Aí, consegui pegar, desgraça. Vem. Aí, consegui. Consegui. Vamos ver se valeu a pena esse esforço todo, hein? Tem um arroba dela aqui. Ninguém nunca vai saber, mano. Caralho, e ninguém nunca vai saber mesmo, porque ficou metade do papel lá dentro. Então, a arroba dela tá pela metade aqui. Tá, o que mais tem aqui? Porra é essa, velho? Sei lá. Ah, eu perguntei e ela respondeu aqui, ó. Sei lá, é só uns papelzinhos. Beleza, só uns papelzinhos aqui. Tem do Earth. Tem eu com a cabeça gigantesca, com a cabeça de pênis. Que porra é aquela? Deixa eu ver. Tem um bagulho aqui, mano. Tem um bagulho aqui que eu deixei pro final. É a tela, mano. É a tela. Parece ser um quadro. Parece ser um quadro. Caralho. Ó, que foda, mano. Da hora, mano. Da hora. Eu acho muito da hora essas coisas feitas à mão assim, tá ligado? Acho muito foda. É da Mari. Aí, ó. Que ela deixou a roupa dela pela metade. Era a arroba Mari. Ficou da hora pra caralho, mano. Gostei. Vou colocar em algum lugar. No meu porão. Bem escondido, pra ninguém nunca... Não, tô brincando. Ficou da hora mesmo. Ficou muito bonito. E é na tela, ó. Isso é maneiro. Não é só um papel e tal. Na telinha. Pintado na tela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mano. Tem um sapo. Ah, é só um sapo. Eu quero me matar. Eu quero me matar. Ué, sapinho. Esse matou. Ih, rapaz. Tá. Bonitinho, bonitinho esse, mano. Gostei, gostei. Eu não quero mais ver se tem nada nesse negócio, não. Mas essa linha de impressão aqui, todo zoado, mano. Pô, da impressora. Tem outro bagulho aqui. Coloca a tita, eu sou impressora, Mari. Aqui, ó. Lembrancinhas. Porra, lembra... Eu rasguei e tem outras coisas dentro. De papel também. Tem um... Lembrancinhas. Coisas aleatórias que eu achei. Que foda esse anel, caralho. Na minha gaveta. Que porra é essa? Abra. Eu nunca vou abrir isso. Ninguém manda em mim. Ajudando pobres. Ah, não. Eu acho isso aqui é crime, hein. Ih, caralho. Fudei. Não sei se pode mandar dinheiro na caixa de postal ou não. Galera, não era dinheiro. Isso aí não veio de verdade. É isso, eu acho. Não pode mandar dinheiro? Você vê que eu não podia. Sério? Pode mandar dinheiro por correio? Pode sim, pô. Ah, mano. Isso é crime? É crime? Cara, eu tava sabendo que é crime, mano. Eita, mano. Ela acabou de entrar. Ainda bem que ela não mostrou a rouba, né, não, mano? É porque a caixa tá assim. Cheio de coisa rosa. Qual tua nota, Minion? Beleza, Minion. Porra, mas teve coisa feita à mão aqui. Teve um desenho da hora. Ô, Minion, e se eu te der... Deixa eu dar um negocinho aqui pra ti, ó. 25 centavos, cara. Essa relíquia, mano. É isso aí. É isso aí. É só subornar o Minion que ele dá o S, mano. Falei. Tá, vamos lá. Ah, essa aqui é da Ana Luíza. O que que vai ser? Esse aqui não precisa de faca, não. Na real, precisa sim. Todos precisam de faca. Acho que eu furei o presente. Mano. Puta, porra. Outra pra coleção. Essa é diferente, pelo menos. É uma Lulinha. Mano, acho que essa daqui é um origamizinho. Agora que eu parei... Ah, não. Esse é do anterior, né? Pessoal, não tem nada colado. Legal. Maneiro. Obrigado. É isso. Todas as Lulas vão pro B. Junto com as outras Lulas, então. Elas foram. É isso. De novo, mal encaminhado, mano. O que que significa mal encaminhado? Deixa eu ver o que significa. Mal encaminhar... Significado. Esse status é exibido quando, por erro dos correios, a encomenda foi enviada pra uma outra rota. O procedimento agora será de corrigir esse erro e realizar a entrega de uma maneira mais rápida possível. Ah, tá. Quando ele vira pra uma outra pessoa, é pra outro lugar. Fala... Ih! Pera aí. Tem que voltar. Isso que deve ter demorado um pouquinho mais, inclusive. Tô fudido. Vou me pegar. Fudeu. Correio vai me pegar. Mano, esses negócios são os bagulhos mais difíceis de abrir do mundo. É a Ana. O nome da pessoa é a Ana. Mano, foda-se. Vou abrir na... Abrir na brutalidade. Que brutal. Uma carta. Tô brincando. Essa aqui eu não vou rasgar, não. Tá, a cartinha aqui eu vou ler depois. Puta que páreo. Que tristeza. Esse aqui é o da tristeza, mano. Nossa, vai estar tudo estragado, será? É comida? É só comida, velho. Nossa, mano. Eu tenho uma... Posso mostrar uma coisa que eu tenho? Uma relíquia que eu tenho? Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Pera aí. Olha que eu tenho, olha que eu tenho. Vim falar em comida fora da variedade. Tem uma Coca-Cola Bite. Edição limitada, sem açúcar. Que eu nunca abri. Tá na minha geladeira. E a variedade foi em julho de 2022. Eu ganhei da Coca-Cola, não recebi o desa Coca-Cola. Ah, e eu nunca abri. Toma agora, mano. Não tô enxergando de nada. Não, eu tô com medo de abrir e sair um negócio assim, uma pasta preta. Não sei, mano. Não vou, não vou, não vou comer, não, mano. Caraca. Faz dois anos isso aqui. E tá lá, né? Tá geladinho. Hum, mano. Vamos ver se tem alguma coisa que não tá vencida. Essa pipoca eu tô aqui há uns três anos. Mara, que porra é tweak? Que diabo é isso aqui? Isso é uma pipoca, mano. Nossa. Validade. 4 do 3 de 2023. Será que eu morro se eu comer um? Hum. Cheirinho de morro. Vamos ver. Vou botar até minha boca. Eu tava esperando uma crocância. Essas pipoca aí de saquinha, tudo assim, né? Um pirulito. Ele tá na cor normal? Eu não sei dizer, mano. Não tô achando a validade do pirulito, mas pela cor dele. Eu chuto que não tá muito bem, não. Tem uns pontos pretos aqui ali à toa. Não, eram os pontos pretos. Esse aqui, de piloco. Mano, será que você tem que ter um... Caraca, esse aqui é muito foda. Esse é mó antigo, mano. É aquele pirulito que você enfiava no pozinho. Lembra? Validade de 300 anos. Esse negócio, o tanto de químico que tem aqui não é possível. Ó, falei. Eu sabia, mano. Sabia aqui, ó. Isso é infinito. Nossa. 5, esse aqui tá na validade ainda. Deixa aqui do lado. Deixa aqui, ó. Deixa o de piloco. Esse é foda, isso é foda. Esse eu vou comer. Eu já comi muitas que em festa de criança, tá ligado? Pô, é pior que tem um monte de chocolate aqui. Que tristeza, mano. Não mandem comida, galera. Na real, não manda nada, porque a caixa de poesia está fechada. Mas se um dia eu for fazer de novo, não manda comida. Nossa, esse aqui faz pouco tempo que venceu, hein, mano? 2 do 9 de 2023. Vencido. Prestígio. 29 do 5 de 2023. Deixar aqui, ó. Só pra vocês verem os que estão vencidos. Cara, essa garrafa aqui, não. No meio do negócio. Mano, esse aqui é um dos meus favoritos, velho. Charge. Eu tô muito triste, mano. De verdade. 27 do 4 de 2023. 23 é foda. Venceu. Cara, esse aqui venceu em 2022, o Lenzy. Foda-se. 28 do 12. Tá, isso aqui, ó. Pastilha, mano. Pastilhazinha. Não é possível que isso aqui venha. Nossa, isso aqui é aquelas pastilhas full açúcar, né, cara? Tô ligado. Se eu comer, morde, vai tipo... Fica virando um monte de... Parelinho, grelh... Falar grelhinho é foda. Grelhinho é foda. Play. Seu. Ó, esse aqui tá no... Tá no prazo, hein. 24 do 3 de 2024. Será que eu quero comer um negócio que falta dois... Três meses aí pra vencer? Que é um negócio que não é pra vencer nem fudendo. Eu vou comer isso aqui, foda-se. Isso aqui também não deve ter vencido. Nossa, tá aberto o bagulho aqui, ó. Tem um aberto, mano. Mano, tem cheiro de açúcar isso aí. Tem um aberto aqui, hein. Vou comer. Vou comer. Esse aqui é óbvio que não ia vencer também em 2025. Aqui, ó. Xclair. Outro que não deve ter vencido. Não venceu não, mano. Tá vendo? Tá vendo? Venceu ou não? I'm gonna eat. Que diabo é isso, mano? Pirulita do Demo. Nossa, mano. Eu consigo lembrar do sabor desse negócio, cara. Pone essa porra. Que diabo é isso? Eu tô ligado. É um negócio meio morão caramelizado, né? Eu acho que era isso, né? Deixa eu ver na validade. Mais chocolate que venceu em 2023. Negócio de açúcar, sei lá, mano. É tudo de açúcar isso aí. Olha como dá pra ver. Vocês tão vendo que tá vencido? E sneakers que também venceu em 2023. É de caramelo? Acho que é de caramelo. Não sei se ele morou não. Mas era de caramelo. Essa pessoa provavelmente mandou, tipo... Não, não vai vencer não. É 2023, pô. Tô mandando isso aqui final de 2022. Tem mó tempo ainda pra ele abrir e comer. Mas é. Mal esperava que eu ia abrir no Natal de 2023. E um olho? E um real? Se eu mandar isso aqui pro Minion... Que é isso, mano? Que que tu acha, Minion? Porra, Minion. Um D? Só porque venceu? Só porque tá tudo vencido, Minion. Por que que tu não aumenta um pouquinho na culpa da pessoa? E se eu te dar isso aqui, hein? Ah, é? E agora? Oh, meu Deus! Tá, vamos tirar isso aqui pra não ficar triste. Tá, vamos lá, ó. João Henrique mandou isso aqui, hein? João Henrique. Que que é? Vou abrir por baixo aqui. Precisa nem de faca. Que que pode ser? É um pacote do Mercado Livre, mano. Que isso? Um pacote preto aqui. Tô dizendo o que que é. Esse pacote é clássico do Mercado Livre, né? Mano, esse é... Mini Adaptador HDMI. Do nada. Caraca, por que que você endere isso pra alguém? É um uso muito específico, mano. Do nada do Mini Adaptador HDMI. O que é que eu acho que hoje eu tenho isso? Eu uso, mas... Porra, você... Quem tem isso só porque é muito específico. Tem que usar. Porque eu tenho exatamente um desses. Mano, que é isso? A pessoa mandou certo? Eu tenho pra um monitor, mano. Mano, isso aqui parece ser uma fita... Parece coisa de câmera? Filme de câmera? Vamos ver se é isso mesmo. Outro maluco. Mano, é uma fita LED, velho. Uma fita LED. Por que que a pessoa me mandou uma fita LED e um Adaptador HDMI? Que porra é essa? Que diabos é isso aqui que veio também? Mano, é o controle da fita LED. Esse controle aqui é o universal de quando você compra um LED mais barato, né, mano? É sempre esse aqui. Aí tem um plastiquinho que você puxa, ele ativa. Até que há uns três meses ele parar de funcionar. Sempre é assim comigo, pelo menos. Que diabos é isso? É universal. Que isso? É só isso? Eu acho que... Mano, ele comprou errado. Ele ia comprar pra ele e comprou pra mim, sem querer. Eu não tenho onde ligar agora, se não eu ligava. Obrigado aí pelo LED e pelo Adaptador HDMI, hein? Caralho, puê, mano. Essa é uma foda, cara. Que isso? Maria Júlia, vamos lá. Andou numa caixa preta aqui, escrita Rodrigo Saico, gigantesco. Ah, caixinha do Mercado Livre aqui, mas provavelmente não é do Mercado Livre. Provavelmente é de alguma coisa do Mercado Livre que ela recebeu. Só reutilizou. Tá. Ah, não, mano. Tá me tirando, velho. Tá me tirando, mano. Robertinho Júnior. Pedi bem dele por mim. É outro, mano. Ah, mano. Eu fiquei com dó, cara. Eu não imaginava que todo mundo ia mandar a mesma coisa, mano. E é esse. O Robertinho Júnior é o mesmo desse, velho. É a mesma marca. Na real, não é, não. Eles são marca diferente. Não sei se dá pra ver na câmera, mas eles são um pouquinho... Eles são diferentes. Mano, é tão replicado esse negócio, cara. Isso aqui é muito vibe de liberdade, mano. Eu contei pra vocês outro dia, com o filme da Liberdade. E tinha muito... Tinha todos os bonecos do Guy Trapa Bamba. Todos do Guy Trapa Bamba. Todos. Todos. Até os do trailer tinha. Aí a gente perguntou... Eu tava com PK, inclusive. Aí a gente perguntou, tipo... Ah, tem... Quase que tem lugar que era o Bambam. Aí falou, tem o Bambam e os amigos dele. Não era nem o Bambam. Não são nem amigos na lore. Não eram nem amigos. Tinha um montão de coisa que eu não sabia se era Rainbow Friends, Bamba. É tudo igual. Tudo com bicho colorido. Verde, roxo. Mesma coisa, mano. E o diferente do outro, a cor é um pouco diferente. Formato também. Quantos cantos vêm de um mesmo bicho? É isso. Ele provavelmente vai pro mesmo dos outros. Aqui, ó. Tá super natalino novamente. Esse não é o Robertinho Júnior. Esse é o Robertinho Júnior. Vai ficar laranja. Mano, vai aqui pra pilha também. Não sei nem se ele vai aparecer direito. Ele vai ficar aqui. Vou comer mais uma passando aqui. Ele vai cobrir todo mundo. Difícil aqui mostrar todo mundo, hein, mano. Muito bicho. Acho que já tem um sum... Algum sumiu já. Ó, Rafael Leal. Vamos lá, hein. Rafael Leal. O que que tu mandou, hein, filha da... Brincando, hein, Rafael Leal. Mano, eu já... Sinto que vai ter uma rola aqui dentro. Deus quiser, não. Que... Mano, o que que pode ser isso? Isso não pode ser algo bom. Mano, essa tem... Acho que tem uma das piores... Essa camisa do Brasil? Mano, o que que é isso, velho? Mano, meu Deus. Eu tenho dois lados. O povo não quer saber de cartucho de carabina. O povo quer gozar. O povo não quer saber de gozar. O povo é cartucho de carabina. Mano, esse áudio, mano. O povo não quer saber de cartucho de carabina. O povo quer gozar. É o jeito que ele fala. O povo quer... É ousar. Mano, então... Vai tomar no cu. O povo não quer saber de gozar. Vai tomar no cu. Que poés do nada. Tô brasileiro, com muito orgulho. O que que tu acha disso, Minion? Bruh. 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 Olha o bolo do Roblox. Que coisa mais linda. Por que que tá censurado? Mano, é uma caneca do Roblox. Mano, eu vou ter que blurear essa caneca do Roblox pelo tanto de reflexo que ela tem. Pelo amor de Deus. Mas é uma caneca do Roblox. Tem uma... Tem uma carta. Mano, que merda. Ah, porque aparece o rosto do saco. É isso aqui, na moral. É uns Pop Playtime. Tem um Bob Esponja. Ih, os Bob Esponja. Morto. O Bob Esponja se enforcando aqui, velho. Que que o Bob Esponja tá namorando o Pop Playtime? Que porra é essa? Obrigado pela caneca do Roblox aí. Que que tu achou, Minion? Caralho, outro é. O Pop Playtime. O nome do bicho é Pop Playtime. É tudo. É o nome do jogo inteiro. Qual que é o nome do... Qual que é o nome do... É o Pop Playtime mesmo? Playtime ou sob o nome dele? Qual que é o nome do Pop Playtime? É só Pop? Não é Pop Playtime. É Hug Wug, não é nem Pop. Quem que é Pop, então? Mano, não é possível. Quem que é o Pop, então, cara? Quem que é o Playtime? Por que que... Ô, Minion, que que tu... Eu queria que esse Talking Tom fosse pro S aqui também. Foda-se. Esse Talking Tom WhatsApp é S agora. Talking Tom WhatsApp é S. Porra, não tem como. Qual que é a boneca? Que boneca, mano? Não sei nem que boneca. Pra mim, quando eu vejo o Pop Playtime, eu zuga o cara sorrindo azul lá. Olha isso, mano. Isso é S, mano. Não tem como. Que que tu acha disso, Minion? Que isso? Tá, vamos lá. Miguel Oliveira. Miguel, aí, ó. Vamos lá. É um pequenininho agora. Vamos ver o que ele mandou, mano. Ah, mano. Sério, velho? Outro... Ah, mas é um polvo, mas não é... Eu já ia zoar que era outro polvo. Mas é, ó... É de gesso. Gesso não, né? É um... É um bichinho, ó. Sou eu com óculos. E tá até com o cabelinho antigo das animações, ó. Bonitinho. E o polvinho. Encaixa na cabeça? Marromeno. Marromeno. Ó, maneiro. O polvo vai ficar em cima desse outro polvo ali. Ah, é. Ah, é que legal. Polvo em cima do polvo. Mano, tem um monte de coisa desse mesmo material aqui que eu não sei o que é. Biscuit? Não sei. Enfim, o que que tu acha disso, Minion? Minha pergunta que eu fiz. Que isso, porra? Pessoal, acho que não vai ter mais tier list a partir dessa hora do vídeo. Ignora a tier list, na real. Acho que não... Por que que essa fogueira tá pequena? Vamos lá. Vamos lá. Raíssa. Não, tem um milhão de caixa no meu show. Não consigo nem mandar... Mano, essa fogueira... Era artificial? Ela de verdade? Tá tendo corte? Como é que funciona isso aqui? Porque eu... Não vou botar pra chacar, não. Mas a madeira não parece que não some, pô. Vamos lá. Raíssa. Não, tem um milhão de caixa no meu show. Eu não consigo nem mandar direito aqui. Mano, legal que o meu público é 70% masculino. E mesmo assim, eu acho que mais menina mandou. Porque eu acho que os caras tá pouco se fudendo. Eles não querem sair de casa. Tudo um bando de vagabundo. Aqui, ó. Vamos lá. Será que é mais? Mano, o meu público é tipo... 30%, 70%, eu acho. 30% masculino. Não, 30% feminino, 70% masculino. Mas na BGS, por exemplo, ou qualquer evento, é sempre que as meninas me dão muito mais presente. Coisas que eu achei na minha gaveta... Provavelmente. Isso é o ícaro. Mano, eu queria muito pegar aqui. Amassar ele. Ser minha vingança. Cartinha. Caralho. É um buquê de flores? Buquê de flores pretas? Não gosto de enviar flores Pokémotion, por isso fiz essas de papel. Ah, ficou... Ficou bonitinho. Fica flor preta, mano. Eu disse flor preta? Tinha. Ah, umas florzinhas mesmo. Memo. Ah, pior que ficou legal. Um buquê de flor preta. Parece que eu tô e não vai logo. Alguém pode explicar, gente? Por que eu não vejo esse flor preto? É a mim. Mano. Ah! Tem eu também. Tem eu. Tá. Porra, eu queria fazer uma animação aqui, ó. Bro. Porra! Ficou foto dessa animação, vai. Ah, Júlio... Júlio. Mano, o Júlio mandou um bagulho. Qual foi o bagulho que o Mano Júlio mandou? Puta que... Nudez? Pariu, Júlio. Por isso que os caras... Não, não, pô. Mano, fala piada não, porque isso é de meme, é de meme. Ah, qual é a coisa? Fala não, fala não. Para aí, para aí, pô. Para aí, para aí. Não fala. Porra, mano. Eu pensei que teria pelo menos a almofadinha, tá ligado? Geralmente mousepad e seios têm a parte dos seios que ficam altinha pra apoiar a mama. Nem isso, mano. Já vou usar o mousepad de novo aqui, porque o mousepad foi consumido pelos negócios. Obrigado, Júlio. Achei foda. Obrigado aí. Devile. Acho que é isso. Devile, ó. Devile. Se não for isso... Nome foda. Tá ligado. Tá ligado, Júlio. Não sei como tu sabe. É todo o conhecimento universal isso, pô. O que será? Eu vou ter todas as variações possíveis de um... Caracolinho desse, mano. Isso é foda, mano. O que existe? Todas as variações possíveis de um... Ah, mas eu não esqueci da boquinha rosa, não, mano. Eu vi a boquinha pequenininha, assim, pretinha, tá ligado? Polvo eu vou ter. Cartinha, vou ler depois aqui do lado. E um desenho que veio tudo amassado, provavelmente por causa dos correios. Mas é isso. Eu vou ter todas as variações de polvo até o final desse vídeo, sério. Tá, vamos lá, hein. Bianca. Bianca mandou isso aqui. O que a Bianca mandou? Tem que ir rápido. Tem muita coisa, mano. Depois tem um monte de papel ali, de carta. Eu vou abrir tudo rapidão. Mas é um desenho. Mano, é um chaveirinho aqui. Da boquinha voadora, quem lembra? E um cordão de Play 5. Vou dar pro Jean isso aqui. Mano, na moral, que porra é essa? Tem uns bonecos de Minecraft, um mouse e pé de peito, a bandeira do Bolsonaro. É um público muito variado. Esse aqui é da Mariana. Ó. Caixinha diferenciada. Não tô entendendo nada. Ah, tá. É pra abrir aqui, provavelmente. Caraca, uma caixa especializada, mano. Que coisa da hora. Ó, bonitinha. Caixinha amarela e roxa. Ah, não. Comida, mano. Ah, mano. Mano. Pior que alguém mandou. Não se lembra quem que foi que mandou. Não lembro. Isso foi até... Eu não lembro agora. Mas mandaram pra mim um montão de comida, um montão de coisa, balafine. Ah, eu fui comendo. Aí, minha barriga ficou ruim. Foi a sua? Foi você? É, eu não lembro. Desculpa, desculpa. Obrigado, sua. É... Eu comi tudo, mas porra... Minha barriga ficou ruim, mano. Caralho, um óculos. Sempre que minha barriga fica ruim, que eu não comi. Com uns panzazinhos aqui. Botaram ele aqui. Pronto. Ficou zica ali nele. Pior que foi engraçado. Caralho, isso aqui não tá vencido, mano. Vence em 2024. Essas dentaduras do Fini é tudo fodido, então, hein? Ô, esse aqui é meu Fini favorito, hein, mano? Esse aqui. Será que vai tá vencido? Vence em 2024 também. Mano, eu sei o gosto disso aqui. Será que é um negócio que tá próximo a vencer, que ficou guardado no meu armário há um ano? Dentro de uma caixa. Vamo provar. Ó. Porra, segura o começo, mano. É, tipo assim, mesmo se a validade fala uma coisa, se for mal, é... Se ficar, tipo, no calor, vai estragar de qualquer forma, tá ligado? Eu não sei por onde essas caixas ficam também, né? Hum. Pensei que tava com gosto suspeito, mas tá normal. Vou comer, tirar aqui, porque a Fini não tá me pagando porra nenhuma. Desenha. Que porra é essa aqui, mano? Será que é aquelas bolinhas que pulam alto pra caralho? Pior que é. Tem outra aqui também. Quem gosta disso aqui é o Greg. Vou mandar pro Greg isso aqui. E mandou isso aqui, ó. Que que é isso? Uma linha chilena pra cortar a cabeça de motoqueiro. Mine cycle. Ah! Olha, mano, olha o que ele puxou, mano. Que que é isso? Uma linha chilena... Ch... Chilena pra cortar a cabeça. Uma linha chilena... É um negócio muito específico, mano. Pra cortar a cabeça de motoqueiro. Mine cycle. Ah, que da hora. Tá colado, que da hora. Tá colado. Tem um boneco aqui dentro. Mas tá colado. Mano, eu não tô zoando. Tá colado de verdade. Chil... Chilena. Ali, ó. Nossa, mano. E o pé tá colado também. O cara se fundiu de tanto tempo que ele ficou parado sozinho. Isso aí, sobrou um pedacinho de alguma coisa ali? Mas tudo bem. Tá aqui. Mano, é um tanto de coisa que o povo fez, mano. Isso é muito legal. Mano, tá uma bagunça do caralho. Ó. Que foda. Agora que eu vi que tá parado isso aqui. E eu usando o mousepad na moral aqui. Eu tô usando mesmo. Com confortável. Rebeca. Vamos lá. Caixa da Rebeca. Tá abrindo o pior aqui. Tudo foi o maior encaminhado, mano. Tudo, caralho. As correções são foda. Aí, consegui tirar. Tem mais nada dentro da caixa. Jogar essa porra fora. Mano, que que é isso? Tem uma capa de alguma coisa. Eu ganhei um notebook. Que isso, mano? Uma capa de switch? Ganhei um tablet. Não tem um tablet. Isso aqui é... Parece muito uma capa de switch. Não parece não, mano. Foda. Vaca, me dá um beijo. Ela se mata. É assim que funciona essa brincadeira. Eu adoro essa vaca. A vaca dedada. Se tu dá uma dedada na vaca, ela deita. Porra, não tem uma vaca dedada. Obrigado. E um boneco. Outro bonequinho meu, que é esse aqui. Provavelmente não fica em pé. Mas eu vou deixar ele aqui no meio. Pera aí que o Tom WhatsApp foi consumido aqui. Ele tem que ficar aqui, mano. Verdade, pô. Ele tá no S, mano. Tem que estar aqui. Esse boneco é foda. Mano, um monte de bolinha daquelas, velho. Não vou voltar. Não vou voltar. Não vou voltar. Eu vi muito bem o que era. Não é verdade aquilo. Deve ser meme. Não vou voltar. Tem bolinha perereca. Perereca? Pode falar isso não, Sai. Tá louco? Porra. Mano, será que não? Eu tenho um iPad. Será que ele cabe aqui? Olha ele, um milhão dos inscritos que não tem iPad. Mano, eu acho que ele cabe aqui. Ó. Provavelmente foi um presente de zoeira. O que você não sabia é que ia me ajudar. Filha da p***. Aí, ó. Agora eu tenho uma capinha pro meu iPad. Eu posso levar meu iPad pra tudo que é tanto. Tá da hora. Sem precisar me preocupar. E pior que tá boa mesmo. Aqui, ó. Tá direitinho. Vou realmente usar isso. E mandou uma... Caralho, mandou um livro aqui. Olha o tanto de coisa. Isso aqui, quando um dia estiver morrendo, eu leio isso aqui. Caralho, caderno de escola, mano. Que deideira. Puta que pariu. Que é aquilo, mano? Se um dia eu morrer, eu leio isso aqui. Tamo chegando no final. Tem três aqui. Imprimido? Impresso, né? E fora duas grandes. Eu vou abrir as três aqui primeiro. E depois vamos para as duas grandes que faltam. Esse aqui, os correios não foram muito legais. Com essa caixa toda fodida. Caralho. Ah, não, mano. Outro, velho. Esse vira também. Vou deixar ele amarelo. Aqui, faz mais sentido, né? Vou botar aqui. Outro, mano. Now United. Que merda, mano. É um caderno do Now United. Tá assinado por todos eles. Ah, que legal. É o Greg. É o Greg e o Luffy. É que ninguém desenha o Luffy. Eu nem... Ah. Ele tem dois gatos. Primeiro é só o Greg. O Luffy não é o negócio do One Piece, porra. Não imaginei que seria ele. Que bonitinho, velho. E é o Greg esse aqui. O Luffy é o meu cachorro. Ah, o cachorro. É só o caderno do Now United. E tá faltando um adesivo. Ah, não tá, não. Esse adesivo é assim mesmo. Que bosta. Belongues to Psycho. É verdade. Ó, o cara marcou aqui, ó. X. 10 anos de canal. Aparentemente, em 10 de agosto... Quer dizer, 17 de agosto eu fiz 10 anos de canal. Nem eu sabia disso. What the fuck? Sex! Ei, sex? O que mais tem aqui? Tem uma cartinha aqui, ó. Eu vou ler depois. Mano, esse desenho é meu, não é? É de onde essa porra? Eu lembro de algum canto isso aí. Mandou aqui... A tríplice, ó. Mandou, tipo, os três cavaleiros do Apocalipse aqui, ó. É o caderno do United, uma unha colorida, unha portiça... Foda isso. E o livro do Felipe Neto. E... Livro? Caralho! Não é o livro, não. Que diabos... Mano, isso parece ser, tipo, uma coisa que vem dentro de um livro do Felipe Neto, mas... Tá incompleto. É só um papel. Mano, o Felipe Neto aqui. Totem do Felipe Neto? Porra, tu mandou o Totem do Felipe Neto e não me mandou o Totem. Cara, tem um pôster dele. Que foda, mano. Deixa eu botar aqui. Nice. Porra, mas eu queria o Totem. Será que esse aqui é o Totem? Porra, é desse tamanho só? Ele tem que cortar esse aqui? Não. Tem? Não, não faz sentido. Eu não faço. Eu não tenho cola. Tá, pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Vou cortar esse aqui. Aham. Pera, eu vou fazer o mesmo. Ah, eu vou cortar esse aqui perfeitamente. Na moral, mano, você é muito zica. Meu quarto já tá bem... Já tá bem arrumadinho. Agora vai ficar bom, viu? Agora eu preciso cortar o Felipe Neto. Ô, Felipe Neto, tu podia me desbloquear no Twitter, né, mano? De presente de Natal. Tá bloqueado no Twitter? Eu acho que seria um ótimo presente de Natal, mano. Vou pedir pro Felipe Neto desbloquear o Psycho. O que eu faço, mano? Já fiz dois vídeos. Eu fiz um vídeo fazendo checklist dos cabelos do Felipe Neto. Eu fiz vídeo jogando o Gênio Quiz dele. E ele não... Não vê meu esforço, mano. Vamos lá, ô, Felipe Neto. Me desbloqueia, mano. Por favor, Felipe Neto. Duas partes já tem. Já tem as duas partes que precisa. A base eu tenho que cortar perfeitamente. Senão eu acho que vai dar merda. Nossa, fiz bosta. Tá, dá pra recuperar. Mano, eu sei que vocês estão vendo tudo aí. Deve estar bem divertido essa parte. Mas, sim, não é minha culpa, não, que tá divertido. Não é minha culpa que a diversão acontece. Tá meio perfeito, né, ó. Ó, só falta esse pedacinho aqui. Nas costas do Felipe Neto inteiro tem dizendo cola. Será que eu tenho cola... Nossa, eu fiquei descansando, mano. Só falta esse pedacinho aqui. Nas costas do Felipe Neto inteiro tem dizendo cola. Será que eu tenho cola... E aqui tem... Olha a base aqui. Nossa, tem um saco feliz de novo. Olha a base aqui, nessa. E aqui tem cola e o totem aqui. Então eu vou passar a cola aqui, hein. Pra dobrar assim. Eu tô muito confuso. Duvido que ele vai fazer isso aí. Ele vai desistir, mano. É possível. Na base aqui. Não é isso? E é pra colar ele aqui. Pronto. Vamos ver. Deixa eu abrir esse aqui, ó. Porque ele parece... Parece ser uma pelúcia. Mano, eu sabia que ele ia completar, mano. Eu sabia, cara. Eu sabia, cara. O que será? Se for um polvo, eu tomo um shot agora de qualquer coisa que eu tiver aqui perto. É uma pelúcia isso? Eu chuto que vai ser uma pelúcia e dou uma bosta. Será que eu tô certo? Ah, mano. Que foda. Isso aqui é pra você dormir em qualquer canto do mundo, mano. Você é infísica que você tá no avião, no aeroporto, no chão. Você coloca a cabeça e dorme, mano. Não é isso? Eu acho que é isso. É pra você botar na sua cabeça e ficar com... E ficar com cabeça de bosta. Ó, eu vou colocar, mano. Eu coloquei... É... Vocês nunca vão ver, mas eu coloquei. É... Cabeça de bosta, né? É isso. Coloquei, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não tinha nome essa. A pessoa deve ter comprado numa loja e metido pra minha casa. É isso. Obrigado, pessoa que comprou isso. Caralho, eu tô louco. Eu tô abrindo um negócio fora da câmera. Eu não falei nada. Enfim, esse aqui é da Lara... Lara. É isso. Eu já abri o negócio. Vamos tirar aqui de dentro. Mais fácil até. Experiência de unboxing dessa aqui. Experiência de unboxing Apple. Mano, docinho. Desenhozinho. Ó, que bonitinho, mano. Mandou um monte de sticker. Dá pra ver só pela caixa. Dá pra ver só pela caixa, mano. Que é umas 40 coisas de stickers de desenhozinho. Uma cartinha. Dá pra caralho aqui. Um polvo. Mano. Mano, sério. Eu acho que é todos os adesivos de polvo. Você lembra do Rio de Saico Antigo? Pior que tem um maior tempo. Mano, o último... Sem ser ano novo. O ano passado. O Saico, ele passou ano novo, se não me engano, aqui em casa. Enquanto eu estava fora. Ele veio aqui em casa. Acho que ele nunca veio quando eu estava aqui em casa. Mas ele passou junto com o PK. Eles passaram aqui em casa. Porque o PK estava em casa, ficando no mesmo caso. E eles passaram aqui. Se não me engano, foi isso. E eu passei fora. Eu passei lá no Rio de Janeiro. Na casa dos meus amigos. Essa pessoa achou. É tudo polvo. Mano, é tudo polvo. É literalmente tudo polvo, velho. O que o povo vai achar que eu sou? Um bizarro que gosta de polvo? Meu nome é Lara. Tenho 19 anos. Graças a Deus. Eu votei no Lula. Aí, ó. Temos os dois. O povo não quer saber... Cartucho de carabina. O Lula e o povo... O Lula e o povo... O Lula e o povo... O povo quer gozar. O povo não quer saber gozar. O povo tem cartucho de carabina. Ha, ha, ha. O Bolsonaro que tá ali atrás junto com o Felipe Neto. Mano, o que que vai ser isso aqui? Ó, vem um... Um buquê de flores. Um buquê de flores. Não. Qual que é a cor dessa flor, mano? Não... Ó. Ó. Mais uma caixa. Mais carta. Isso aqui eu vou ler depois. E um monte de papel. Um monte de papel de estrelinha. Ó. Dois polvinha. Vou botar aqui também. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Parece ser um... Alguma coisa... Mano, é um ventilador com polvinho. E o ventilador tem asa. Ela provavelmente... Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Que isso? Isso é muito foda. Esse presente, olha isso. Dois polvinhos aqui eu fiz. Num ventiladorzinho com asa. Incrível. Achei da hora. Achei da hora pra caramba. O ventilador com um polvinho em cima aqui. Incrível. Vamos entregar. Vamos entregar os aqui, mano. É isso. Tá acabando. Mano, tá muita bagunça aqui. Que porra é essa, velho? Agora vamos pros dois maiores aqui. Os que eu deixei por último. Mano, não tem nem mais espaço pra eu botar as coisas aqui. Fica aí. Deve cair, Felipe. Esse aqui tá dizendo que é frágil. Por isso que eu deixei ele por último. Porque ele tava embaixo de todos os outros. Porque eu saí tacando tudo em cima com toda a força do mundo. Eu chuto. Que é um milhão de reais. Se não for isso, eu vou ficar bem decepcionado. Eu acho que é um quadro. Deixa eu puxar aqui. Isopor. Isopor. Tomara que seja coisa de ima. Deixa eu ver o que que tinha feito isso aqui. Meu sonho sempre foi ter aquele ima de neodimium. Que era muito forte. Vem de tipo no ebay, eu acho. Sei lá, mano. Olá, Sinaco. Este é um desenho feito por você. Tem a sua assinatura nele aqui. Pintei. Espero que goste. Saudades das suas artes. Que você desenha bem. Obrigado por tudo. Ima de que? Acho que é neodimium. Não sei. Hoje em dia não é mais famoso. Caralho. Assim, como o desenho é meu... É que eu gostava de brincar de ima. Era legal. Um montão de ima diferente pra construir coisa e tal. Automaticamente, acho feio. Porém, é um desenho aqui, ó. Do Quilua, que eu fiz há muito tempo e ela pintou. Ficou muito foda a pintura. É do Inktober de 2019, ó. É um desenho do Quilua. Ah, ele que pintou. Eu fiz um papel. A pintura tá muito zique. O desenho tá mais ou menos. Mas ficou muito foda o quadro, mano. Obrigado. Isso é muito legal. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim, esse último, que ele tava frágil e pesado. Agora vamos pro último mesmo. Esse é o último. Vocês podem ver que eu já tô meio cansado. Normal. Eu abri muita coisa. Pode ter sido até rápido o vídeo aí. Não sei quanto tempo vai ficar. Mas... 50 minutos de vídeo. Ainda mais que eu tô levantando e pegando cacho o tempo inteiro. Esse aqui é da Nayara. É grande pra caralho. Esse aqui é o maior de todos. E tá dizendo cuidado... O quadro foi o tio Lomar que fez. Ah, ele tá no chat? Ah, você que fez. Da hora, mano. O cara que fez o quadro aqui do presente anterior tá aqui no chat. O frágil também. Vou abrir fora da tela aqui. Porque se eu for abrir dentro... Pelo amor de Deus. Abrir dentro... Mano, eu não sei nem o que eu tô falando. Tô cansado já. Esse é o último. Eu tô feliz por ser o último. Não que eu não tenha gostado. É mais que eu tô cansado mesmo de abrir as coisas. Mano, esse eu vou ser gigantesco, velho. Puta que pariu. Mano, tem mais coisas. Eu abri e tem mais coisas. Aqui tem um mimo pra você. Caiu isso aqui do negócio. Lembrança da minha mãe. É um perfume. Ela mandou um caiaque. Ah, perfume. Mandou um caiaque da Natura. Que bonitinho. Obrigado. A mãe dela mandou um caiaque. Eu vou usar. Eu só achei bonitinho. Tá, é um quadro. Eu imaginei também que fosse um quadro esses últimos dois. Só não sei do que que é. Será que eu leio pra... Eu não vou ler. Depois eu leio isso aqui. Eu quero não tomar spoiler. Provavelmente vai ter spoiler. Vai lá. Bonitinho, mano. Ah, bonitinho, mano. Gostei, gostei. Caralho, que bonitinho, velho. Não dá nem pra ver ele todo. Não dá nem pra ver ele todo. Do tão grande que ele é. Mas que bonitinho, mano. Que arte da hora, velho. Porra, gostei muito. Gostei muito mesmo. Eu vou pendurar isso aqui com certeza em algum lugar. Eu queria que tivesse... O Pipe Neto caindo aqui, ó. Deixa eu tentar manchar ali, ó. Ah lá. Nossa, eu vou pendurar ele em algum lugar, mano. Esses quadros vocês mandaram. Foram esses. Todos os outros desenhos e coisas do tipo. Eu vou tentar filmar depois. Vai tá aparecendo aí agora. Eu não vou conseguir mostrar tudo individualmente. Porque esse vídeo já deve tá grande. Eu tô muito cansado. Tá uma bagunça do caralho aqui. E é isso, mano. Eu vou arrumar as coisas agora. E assim, eu posso ficar fazendo piada o tempo inteiro aí com os negócios. Quer que eu faça um vídeo desses? Se eu abrisse uma caixa por sal, vocês mandariam coisa pra mim? Se mandarem, eu faço, mano. Dá pra fazer. Só não mandar urina de raposa, de coiote, urina de nada que tá de boa, mano. Não, impossível. Não, não. Vocês falaram muito sim, mano. Vocês falaram muito... Duvido que todo mundo aí vai mandar. Duvido, duvido. Todo mundo que falou sim vai mandar. Todo mundo, você vai lá no correio pra empacotar um negócio, pra mandar pra mim? Ah, mano. Não, não. Fala na moral. Fala... Não, não. Eu vou fazer uma votação aqui. Eu quero ver quantos de vocês você mandaria mesmo. Sim, não. Fala na moral. Fala na moral. Fala na moral. Você, tipo, querer mandar um presente não quer dizer que você vai mandar um presente, entendeu? Fala na moral. Fala na moral, pô. Aí dá pra fazer alguma coisa, pô. É, se não você não... Só não mandar fezes e urina tá de boa já. Que é uma bosta. Enfim. Tudo piada, obviamente. Obrigado a todo mundo que mandou. Eu provavelmente não vou abrir de novo, porque... Não vou abrir caixa postal de novo, porque eu não... É muito difícil eu ficar indo lá buscar. Se eu for abrir, eu aviso. E vai ser pra gravar alguma coisa também. Mas é isso. Não me mande nada caixa postal, porque ela não tá aberta. Então, é isso. E mesmo que ela estiver aberta, não me manda que eu não vou buscar. Porque eu lembro que eu abri por um tempo muito grande. Eu não sei nem se ela já tá fechada. Mas, enfim. Eu já tinha avisado. Não é pra mandar. Obrigado a todo mundo que mandou. Gostei muito da maioria das coisas. É... Enfim. E é isso. Eu espero que tenha aparecido todos os desenhos e todas as coisas aí. Eu vou realmente tentar ler as coisas depois. E é isso. Obrigado a todo mundo. Eu recebi muito na BGS também. BGS, Big Festival, tudo. É bem legal lá. Valeu e tchau. Tá tudo aqui, mano. Tem um armário aqui. Esse armário aqui é na minha frente. É dividido em quatro partes, assim. Tem roupa, tudo roupa, tênis. Aí aqui tem roupa. E em cima tem coisas. É coisas. Tem tudo coisas. Um monte de coisa, coisa, coisa. E tá lá, mano, até hoje. Tá tudo guardado. Literalmente tudo, tudo. Tudo que eu recebi tá guardado lá, mano. Não sei. Tipo, alguma hora. Acho que alguma hora eu vou ter que, tipo, infelizmente me desfazer de algumas coisas. Porque não cabe mais. Não cabe mais nada na mãe. Eu não consigo nem guardar minha mala. Não consigo guardar uma roupa nova. É, mas tem muita coisa. Mas, tipo, tudo. Desde a primeira BGS que eu fui de anos atrás. Não, anos atrás não. Mas é ano passado, tá ligado? Tá lá.